Torre de Babel Clementino cometeu um terrível crime Nenhuma família pode se sentir segura com um animal desse solto pela rua E o depoimento de seu patrão selou sua sorte no tribunal Condeno o réu O tempo fez César esquecer o passado Hoje ele só pensa em ser feliz ao lado de Lúcia, sua antiga paixão Nunca eu amei ninguém Como eu amo você Só que a esposa, Marta, não vai deixar barato Essa mulher não conseguiu roubar o seu pai naquela época E ela não vai me roubar ele agora Se bem que seu filho Henrique é quem sabe tudo de sedução Ele desperta desejos secretos até em sua melhor amiga, Angela Ele foi a única paixão da minha vida Mas uma família tão rica e poderosa não consegue controlar a fúria de Guilherme Se a polícia não pega o Guilherme, os bandidos pegam O cara é o oposto do irmão, Alexandre, que de tão cego de amor caiu nas garras de sangra Sabe o que ele falou? Ah, vai dar uma aliança Uma gata cheia de veneno que sempre desprezou o pai Um homem movido por uma verdadeira obsessão Posso até voltar pra aqui de novo, mas tem uma coisa que eu preciso fazer Um plano de vingança que promete apalar meio mundo Isso acabou com a minha vida Mas eu tinha encontro um inferno Forte, verdadeira, emocionante Amanhã, estreia de Sílvio de Abreu A nova novela das oito Torre de Papel Globo, um caso de amor com o Brasil Torre de Papel Marta sempre viveu com medo do fantasma da traição Eu só sei que a sombra dessa mulher nunca deixou de estar ao nosso lado Até que o pior aconteceu Ele encontrou um amor antigo E agora, ela vai ter que batalhar como nunca para salvar seu casamento Eu vou lutar por tudo que eu e seu pai construímos juntos Ela não vai levar o melhor Não vai Amanhã, estreia de Sílvio de Abreu A nova novela das oito Torre de Papel Globo, um caso de amor com o Brasil Torre de Papel 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 Torre de Papel